A melhor lição que você pode dar ao seu inimigo é ser seu amigo. Poucos atos de altruísmo são tão significativos quanto ignorar as diferenças e agir com empatia. E a história deste capítulo de hoje mostra isso. 1 Samuel 27 mostra que Davi, cansado das constantes perseguições de Saul, foge para um lugar bastante peculiar. Os filisteus eram inimigos dos israelitas. Seus costumes eram bem diferentes, sobretudo na adoração e no culto a seus respectivos deuses. Aconteciam guerras constantes entre eles e para o povo de Israel foi preciso ajuda divina por meio de juízes para vencê-los. E foi exatamente para essa nação que Davi se dirigiu em busca de refúgio das constantes perseguições do rei Saul. Ironicamente, o tratamento que Davi recebeu de um de seus maiores inimigos foi mais misericordioso do que o de seu próprio compatriota, rei e sogro. Quando Davi chegou a Aquis, rei de Gat, ele implorou o submisso por um pedaço de terra para morar. E o rei, em um significativo ato de altruísmo, lhe deu a cidade de Ziklag, onde Davi morou por quase um ano e meio. As próximas vitórias de Davi mostram a boa escolha que ele fez. Davi tomava todas as cidades com as quais lutava e tanto seu poder militar quanto sua fama aumentavam. Subjugava cada cidade e povoado que enfrentava e não deixava rastros de sua presença. Tal foi o êxito de Davi, que Aquis passou a confiar plenamente em Davi e o considerava como um dos seus, pois Davi levou o seu povo de Israel ao diá-lo de verdade e por isso será meu servo para sempre, diz o verso 12. Assim era a relação de confiança entre o israelita Davi e o filisteu Aquis. Davi não só ajudava o rei em sua expansão militar e sua fama pela região, mas a cada vitória que obtinha, o jovem ex-pastor mostrava ao rei dos filisteus que ele não estava sozinho, que alguém o acompanhava a cada passo e decisão que ele tomava. Deus guiava sua vida desde quando era o harpista de Saúl até quando teve que fugir dele como um guerrilheiro e agora enterra as inimigas mostrando o poder do único Deus vivo. O Senhor tinha se tornado uma parte vital na sua vida e ele não deixou que Deus se apartasse do seu lado, mesmo na cidade filisteia. Muitas vezes, em nosso caminhar, nos encontraremos em lugares que não queremos estar, em situações que não queremos enfrentar e com pessoas com as quais não queremos nos relacionar. E mesmo nesses momentos, devemos continuar confiando na presença constante de Deus em nossa vida. Podemos estar em terras filisteias, mas as vitórias em Cristo não faltarão, pois a sua companhia é eterna. E que essa companhia esteja do seu lado hoje. Um ótimo dia para você!